Olá pessoal, boa tarde. Hoje, 2 de maio de 2017, Fortaleza. Nós que somos do Parlamento da Cidadania, estamos mais uma vez aqui na Praça do Ferreira para conversar com as pessoas, para ouvir os aposentados, conversar com os profissionais liberais e principalmente com as pessoas que nos acompanham pela internet, nesse nosso movimento em defesa da justiça do trabalho, em defesa da previdência, contra esta reforma da previdência social, no sentido de unir as pessoas. Unir as pessoas aqui na praça, nas ruas, nas universidades, nas escolas, em casa, como também pela internet, para que as pessoas se mobilizem, para que o governo não acabe as aposentadorias, para que essa reforma do trabalho ela não passe no Congresso Nacional, porque o objetivo é destruir a CLT, é destruir a justiça do trabalho, é acabar com as aposentadorias, é forçar que as pessoas contribuam por quase 50 anos para poder se aposentar, é obrigar o cidadão a trabalhar até a morte. Então é por isso que nós estamos aqui, estamos ouvindo as pessoas, protestando, postando os nossos vídeos na internet, com o objetivo de mobilizar o maior número de pessoas em defesa do Brasil. Nós não somos de bandeiras vermelhas, a nossa bandeira é a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca, e nós estamos aqui em defesa do cidadão, em defesa da sociedade. Então agradecemos aqui a vocês o apoio e pedimos para que as pessoas curtam e compartilhem os nossos vídeos aí na internet e no Facebook. Muito obrigado.